Meus irmãos, nosso século clama, tolerância, tolerância. Tem-se como certo que um padre deve ser tolerante, que a religião deve ser tolerante. Meus irmãos, não há nada que valha a mais que a franqueza, e eu aqui estou para vos dizer sem disfarce que no mundo inteiro só existe uma sociedade que possui a verdade, e que esta sociedade deve ser necessariamente intolerante. Mas antes de entrar no mérito, distinguimos as coisas. Convenhamos sobre o sentido das palavras para bem nos entendermos, assim não nos confundiremos. A tolerância pode ser civil ou teológica. A primeira não nos diz respeito e não falarei senão uma pequena palavra sobre ela. Se a lei tolerante quer dizer que a sociedade permite todas as religiões porque a seus olhos elas são todas igualmente boas ou porque as autoridades se consideram incompetentes para tomar partido nesse assunto, tal lei é ímpia e ateia. Ela exprime não a tolerância civil, como a seguir indicaremos, mas a tolerância dogmática que, por uma neutralidade criminosa justifica nos indivíduos a mais absoluta indiferença religiosa. Ao contrário, sim, reconhecendo uma só religião, reconhecendo que uma só religião é boa, a lei suporta e permite que as demais possam se exercer por amor à tranquilidade pública. Esta lei poderá ser sábia e necessária se assim o pedirem circunstâncias, como outros observaram antes de mim. Deixo, porém, este campo cheio de dificuldades e volto-me para a questão propriamente religiosa e teológica, em que exponho esses dois princípios. Primeiro, a religião que vem do céu é verdadeira, e ela é intolerante com relação às doutrinas errôneas. Segundo, a religião que vem do céu é caridade, e ela é cheia de tolerância quanto às pessoas. Roguemos a Nossa Senhora, vir em nossa ajuda, invocar para nós o Espírito da verdade e da caridade. Faz parte da essência de toda a verdade não tolerar o princípio que a contradiz. A afirmação de uma coisa exclui a negação dessa mesma coisa, assim como a luz exclui as trevas. Onde nada é certo, onde nada é definido, pode-se partilhar os sentimentos, podem variar as opiniões. Compreendo e peço a liberdade de opinião nas coisas duvidosas. Mas logo que a verdade se apresenta, com as características certas que a distinguem, por isso mesmo que é verdade, ela é positiva, ela é necessária, e por consequência ela é una e intolerante. Condenar a verdade à tolerância é condená-la ao suicídio. A afirmação se aniquila se ela duvida de si mesma, e ela duvida de si mesma se ela admite, com indiferença que se põe a seu lado a sua própria negação. Para a verdade, a intolerância é o instinto de conservação, é o exercício legítimo do direito de propriedade. Quando se possui alguma coisa, é preciso defendê-la, sobre pena de ser despojado dela bem cedo. Assim, meus irmãos, pela própria necessidade das coisas, a intolerância está em toda parte, porque em toda parte existe o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, e a ordem e a desordem, que há de mais intolerante do que esta preposição, dois e dois fazem quatro. Se vierdes me dizer que dois e dois fazem três ou fazem cinco, eu vos respondo que dois e dois fazem quatro. Nada é tão exclusivo quanto a unidade. Ora, ouve a palavra de São Paulo, um nos dominos, um na fides, um no baptisma. Há no céu um só Senhor. Esse Deus, cuja unidade é seu grande atributo, deu à terra um só símbolo, uma só doutrina, uma só fé, um na fides. E esta fé, esta doutrina, ele confiou-as a uma só sociedade visível, uma só igreja, cujos filhos são todos marcados com o mesmo selo e regenerados pela mesma graça, um no baptisma. Assim, a unidade divina, que esplende por todos os séculos na glória de Deus, produziu-se sobre a terra, pela unidade do dogma evangélico, cujo depósito foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo, a unidade hierárquica do sacerdócio, um Deus, uma fé, uma igreja. Um pastor inglês teve a coragem de escrever um livro sobre a tolerância de Jesus Cristo e o filósofo de Genebra, Rousseau, disse, falando do Salvador dos homens, não vejo que meu divino mestre tenha formulado sutileza sobre o dogma. Bem verdadeiro, meus irmãos, Jesus Cristo não formulou sutileza sobre o dogma, mas trouxe aos homens a verdade e disse, se alguém não for batizado na água e no Espírito Santo, se alguém recusa-se a comer da minha carne e a beber do meu sangue, não terá parte em meu reino. Confesso que nisso não há sutilezas, a intolerância, a exclusão, a mais positiva e mais franca, e mais, Jesus Cristo enviou seus apóstolos para pregar a todas as nações, isto é, derrubar todas as religiões existentes para estabelecer em toda a terra a única religião cristã, e substituir todas as crenças dos diferentes povos pela unidade do dogma católico. E prevendo os movimentos e as divisões que esta doutrina vai incitar sobre a terra, ele não se deteve e declarou que tinha vindo para trazer não a paz, mas a espada, e acender a guerra não somente entre os povos, mas no seio de uma mesma família, e separar, pelo menos quanto as convicções, a esposa fiel do esposo incrédulo, o gênero cristão do sogro idólatra. A afirmação é verdadeira, e o filósofo tem razão. Jesus Cristo não formulou sutileza sobre o dogma. Falam da tolerância dos primeiros séculos, da tolerância dos apóstolos, mas isso não é assim, meus irmãos. Ao contrário, o estabelecimento da religião cristã foi por excelência uma obra de intolerância religiosa. No momento da pregação dos apóstolos, quase todo o universo praticava essa tolerância dogmática tão louvada. Como todas as religiões eram igualmente falsas, igualmente desarrasoadas, elas não se guerreavam. Como todos os deuses valiam a mesma coisa um para os outros, eram todos demônios, não eram exclusivos. Eles se toleravam uns aos outros. Satan não está dividido contra si mesmo. O império romano, multiplicando suas conquistas, multiplicava seus deuses e o estudo de sua mitologia. Se complica na mesma proporção que o de sua geografia. O triunfador que subia ao Capitólio fazia marchar diante dele os deuses conquistados com mais orgulho ainda do que arrastava atrás de si os reis vencidos. A mais das vezes, em virtude de um senatos consulto, os ídolos dos bárbaros se confundiam desde então com o domínio da pátria e o olímpio nacional crescia como o império. Quando apareceu o cristianismo, prestem atenção a isso, meus irmãos. São dados históricos de algum valor com relação ao assunto presente. O cristianismo quando apareceu pela primeira vez não foi logo repelido subitamente. O paganismo perguntou-se se, ao invés de combater a nova religião, não devia dar-lhe acesso ao seu solo. A Judéia tinha se tornado uma província romana. Roma, acostumada a receber e conciliar todas as religiões, recebeu a princípio, sem maiores dificuldades, o culto saído da Judéia. O imperador colocou Jesus Cristo, assim como Abraão, entre as divindades de seu oratório. Como viu-se mais tarde, um outro César propor prestar-lhe homenagens solenes. Mas a palavra do profeta não tardou a se verificar. As multidões de ídolos que vinham de ordinários, sem ciúmes, deuses novos e estrangeiros serem colocados ao lado deles com a chegada do Deus dos cristãos, lançam um grito de terror e, sacudindo sua tranquila poeira, abalam-se sobre seus altares ameaçados. Echedominus Ascendit Roma estava atenta a esse espetáculo. E logo, quando se percebeu que esse Deus novo era irreconciliável inimigo dos outros deuses, quando viu-se que os cristãos, dos quais se havia admitido o culto, não queria admitir o culto da nação, em uma palavra, quando constatou-se o espírito intolerante da fé cristão, é aí então que começou a perseguição. Ouvir como os historiadores do tempo justificam as torturas dos cristãos. Eles não falam mal de sua religião, de seu Deus, de seu Cristo, de suas práticas. Só mais tarde é que inventaram calúnias. Eles os censuram somente por não poderem suportar outra religião que não seja a deles. Eu não tinha dúvidas, diz Plênio, o jovem. Apesar de seu dogma, que não era preciso punir sua teimosia e sua obstinação inflexível. Não são criminosos, diz Tácito, mas são intolerantes, misantropos, inimigos do gênero humano. Há neles uma fé teimosa em seus princípios, e uma fé exclusiva que condena as crenças de todos os povos. Os pagãos diziam geralmente dos cristãos o que Celso disse dos judeus, com os quais foram muito tempo confundidos, porque a doutrina cristã tinha nascido na Judéia. Que esses homens adiram inviolavelmente as suas leis, dizia este sofista. Nisto não os censuro. Eu só censuro aqueles que abandonam a religião de seus pais para abraçar uma diferente. Mas se os judeus ou os cristãos querem só dar ares de uma sabedoria mais sublime que aquela do resto do mundo, eu diria que não se deve crer que eles sejam mais agradáveis a Deus do que os outros. Assim, meus irmãos, o princípio agravo contra os cristãos era a rigidez absoluta do seu símbolo e, como se dizia, o humor insociável de sua teologia. Se só se tratasse de um Deus a mais, não teria havido reclamações, mas era um Deus incompatível que expulsava todos os outros. Eis por que a perseguição. Assim, o estabelecimento da igreja foi uma obra de intolerância dogmática. Toda a história da igreja não é outra que a história dessa intolerância. O que são os mártires intolerantes em matéria de fé que preferem os suplícios a professarem o erro? O que são os símbolos? São fórmulas de intolerância que determinam o que é preciso crer e que impõem a razão os mistérios necessários. O que é o papado? Uma instituição de intolerância doutrinal que pela unidade hierárquica mantém a unidade da fé. Por que os concílios? Para frear os desvios de pensamento, condenar as falsas interpretações do dogma a anatemizar as preposições contrárias à fé. Nós somos então intolerantes, exclusivos em matéria de doutrina. nós disto fazemos profissão. Nós nos orgulhamos de nossa intolerância. Se não fôssemos, não estaríamos com a verdade, pois que a verdade é uma e consequentemente intolerante. Filha dos céus, a religião cristã, descendo sobre a terra apresentou os títulos de sua origem. Ela ofereceu ao exame da razão fatos incontestáveis e que provam irrefutavelmente sua divindade. Ora, se ela vem de Deus, se Jesus Cristo, seu autor, pode dizer eu sou a verdade, é necessário por uma consequência inevitável que a igreja cristã conserve incorruptivelmente esta verdade tal qual recebeu do céu. É necessário que ela repila, que ela exclua tudo o que é contrário a esta verdade, tudo o que possa destruí-la, recriminar à igreja católica sua intolerância dogmática, sua afirmação absoluta em matéria de doutrina, é dirigir-lhe uma recriminação muito honrável. É recriminar a sentinela ser muito fiel e muito vigilante. É recriminar a esposa ser muito delicada e exclusiva. Nós ficamos muitas vezes confusos do que ouvimos dizer sobre todas estas questões, até por pessoas de senso. A lógica lhes falta desde que se trate de religião. É a paixão. É o preconceito que os cega? É um e outro. No fundo, as paixões sabem bem o que elas querem quando procuram abalar os fundamentos da fé, pondo a religião entre as coisas sem consistência. Elas não ignoram que, demolindo o dogma, elas preparam para si uma moral fácil. Diz-se com uma justeza perfeita. É antes o decálogo que o símbolo que as faz incrédulas. Se todas as religiões podem ser postas no mesmo nível, é que elas se equivalem todas. Se todas são verdadeiras, é porque todas são falsas. Se todos os deuses se toleram, é porque não há Deus. E se pode aí chegar, não sobra mais nenhuma moral incômoda. Quantas consciências estariam tranquilas no dia em que a Igreja Católica desse o beijo fraternal a todas as seitas, suas rivais. Jean-Jacques Rousseau foi entre nós o apologista e o pregador desse sistema de tolerância religiosa. A invenção não lhe pertence, se bem que ele tenha ido mais longe que o paganismo, que nunca chegou a levar a indiferença a tal ponto. Eis, com um curto comentário, o ponto principal do catecismo genebriano, tornado infelizmente popular. Todas as religiões são boas, isto é, de outra forma todas as religiões são ruins. A filosofia do século XIX se espalha por mil canais sobre toda a superfície da França. Esta filosofia é chamada eclética, sincrética e, com uma pequena modificação, é também chamada progressiva. Esse belo sistema consiste em dizer que não existe nada falso, que todas as opiniões de todas as religiões podem ser conciliadas, que o erro não é possível ao homem, a menos que ele se despoje da humanidade, que todo o erro dos homens consiste em crer, possuírem exclusivamente toda a verdade, quando cada um deles só tem um elo, e que, da reunião de todos esses elos, deve-se formar a corrente inteira da verdade. Assim, segundo esta inacreditável teoria, não há religiões falsas, mas elas são todas incompletas umas sem as outras. A verdadeira seria a religião do ecletismo sincrético e progressivo, a qual ajuntaria todas as outras, passadas, presentes e futuras, todas as outras, isto é, a religião natural, que reconhece um deus, o ateísmo, que não reconhece nenhum, o panteísmo, que o reconhece em tudo e por tudo, o espiritualismo, que crê na alma, e o materialismo, que só crê na carne, no sangue, nos humores, as sociedades evangélicas, que admitem uma revelação e o deísmo racionalista, que o rejeita, o cristianismo, que crê no messias, que veio, e o judaísmo, que ainda o espera, o catolicismo, que obedece ao papa, o protestantismo, que olha o papa como um anticristo, tudo isto é conciliável, são diferentes aspectos da verdade, da união desses cultos resultará no culto mais largo, mais vasto, o grande culto verdadeiramente católico, isto é, universal, pois que abrigará todas as outras no seu seio. esta doutrina que qualificais absurda não é de minha invenção, ela enche milhares de volumes e de publicações recentes, e sem que seu fundo jamais varie, ela toma todos os dias novas formas sobre a caneta e sobre os lábios dos homens entre as mãos dos quais repousam os destinos da França. A que ponto de loucura nós então chegamos? Nós chegamos ao ponto onde deve logicamente chegar todo aquele que não admite o princípio incontestável que estabelecemos a saber que a verdade é uma e por consequência intolerante, exclusiva de toda a doutrina que não é a sua. E para juntar em poucas palavras toda a substância deste meu discurso, eu lhes direi, procurais a verdade sobre a terra, procurai a igreja intolerante. Todos os erros podem se fazer com sessões mútuas, eles são parentes próximos, pois têm um pai em comum. Vós tendes por pai ao diabo. A verdade, filha do céu, é a única que não capitula. Vós, pois, que quereis julgar esta grande causa, tomai para isto a sabedoria de Salomão, entre essas diferentes sociedades para os quais a verdade é um objeto de litígio, como era aquela criança entre as duas mães, quereis saber a quem adjudicá-la. Pedi que vos deem uma espada, fingi cortar e examinai as caras que farão os pretendentes. Haverá vários que se resignarão, que se contentarão da parte que vão ter. Dizei logo, essas não são as mães. Há uma cara, ao contrário, que se recusará a toda composição, que dirá, a verdade me pertence, e eu devo conservá-la inteira. Eu jamais tolerarei, tolerarei, que ela seja diminuída, partida. Dizei, esta aqui é a verdadeira mãe. Sim, Santa Igreja Católica, vós tendes a verdade, porque vós tendes a unidade, e porque vós sois intolerantes. Não deixais de compor esta unidade. Fim.